Agora vou fazer justiça aqui, tem um e-mail que chegou pra gente da Patrícia Social, é verdade. Patrícia Social diz o seguinte, Marcelo, o que você acha do SUS, o Sistema Universal de Saúde? Fale sobre o SUS, quer dizer, nem toda Patricinha é Patricinha, a Patrícia é social, pediu pra ele falar do SUS. Olha que legal, Kiabo, fale sobre o SUS um pouquinho aqui. Ah, rapaz, o SUS é um negócio muito complexo pra eu explicar nessa hora de programa, viu? É verdade, eu concordo com você. Dirty little thing, dirty little shit thing, né? Yeah, this is a dirty little... I like you speaking English wrong. I like you speaking English bad, I think it is good. Because here in Rio de Janeiro, people speak English like that, my friend. Because, porra, making accent, why? Watch for speak like that perfectly. No, it's not necessary. What's the reason for speaking like that when we speak like shit, man? That's why I like Kiabo, the poet Kiabo, that reads Shakespeare like... If there be nothing new, but that which had been before, how are our brains begin with which labyrinth for invention, bad and miss? Ah, man, I think it's a fucking beautiful shit, eh, man. É verdade, eu esqueci da risada do vilão, que é... Ah, 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 ah Agora, já que você se declarou um poeta, eu queria que você realmente dividisse com os telespectadores, comigo também, uma poesia sua, um trecho, qualquer coisa. Vamos lá. Vão me afundar na sua lingerie, porque cavalo não desce escada. É isso? É, rapaz, é essa. É uma justificativa boa, vou me afundar na sua lingerie. Por quê? Porque cavalo não desce escada. Ah, rapaz, tem toda uma explicação pra isso, né, rapaz? Não vou ficar explicando aqui, porque a arte não se explica, né, rapaz? Valeu, galera, a gente volta amanhã. Ah, maldita bochecha, tem que me dar uma bochecha nova, cara. Ah, meu Deus do céu, aqui, ó. Mas assim, de resto, ficou maneiro, rapaz. A gente grava, né? Vai emplacar essa aí, hein? Essa aí vai emplacar. Vamos, eu vou nessa, gente. Foi um prazer, eu tenho um compromisso, quebra, fica aí. É mesmo? Eu tô atrasado. Então tá bom, então vai lá. Tá atrasado. É, sorte aí, hein. É, sorte aí, sorte aí, sorte aí. É, sorte aí.